E aí, Big Geeks! Tudo bom com vocês? Hoje estamos gravando esse vídeo para fazer um agradecimento a todos vocês que estão nos assistindo e também a toda a comunidade do Brasili Geeks. No dia 3 de dezembro de 2011, eu coloquei no ar o vídeo do Positivo Weep, o unboxing do Positivo Weep, que foi o meu primeiro vídeo, e o primeiro vídeo do Brasili Geeks, antes mesmo do nome Brasili Geeks, que esse nome só veio a aparecer muito tempo depois, na época o canal nem sequer tinha nome. E quando eu criei esse canal, o meu desejo era compartilhar com vocês a minha paixão, que é a tecnologia. Então todos os vídeos que eu gravei, todas as análises, reviews, opiniões que eu coloquei aqui nesses vídeos, são frutos de uma paixão que eu tenho pela tecnologia. E quando eu gravei o primeiro vídeo, eu lembro que eu tinha um sonho, que era o de ter 100 mil inscritos. E apesar de acreditar que nada é impossível, eu tinha consciência de que aquilo era muito difícil e de que seria extremamente difícil alcançar 100 mil inscritos. E hoje, fico muito feliz em ver que ultrapassamos metade desse sonho. Então, passamos dos 50 mil inscritos, e o que no começo era praticamente algo impossível, hoje eu vejo que é apenas uma questão de tempo. Pode ser que demore ainda um, dois anos, três anos, não sei. Mas eu tenho certeza de que é apenas uma questão de tempo que nós vamos realizar esse sonho de chegar aos 100 mil inscritos. Hoje, além de ter mais de 50 mil inscritos, temos 11 milhões de visualizações, que são números bastante expressivos, principalmente um canal que é de tecnologia, onde conseguiu alcançar um público, onde ter seguidores é muito mais difícil do que um canal que seja de comédia ou de opinião. Então, realmente eu considero uma grande façanha, eu fico muito feliz por ter ultrapassado os 50 mil inscritos. E quando chegar aos 100 mil, que eu tenho certeza que vamos chegar, eu com certeza vou ter outros sonhos, e aí eu vou colocar como um sonho chegar aos 500 mil, 1 milhão, não sei. Mas eu fico muito feliz em ver que é apenas questão de tempo para chegar lá, chegar nesse objetivo. E eu quero muito agradecer a vocês, porque começou com o meu sonho, mas hoje eu compartilho esse sonho com todos vocês também. É o nosso sonho, porque o Brasile Geeks não é apenas o canal de vídeos, e sim uma comunidade toda. Hoje a gente tem lá a página, a fanpage do Facebook, temos os grupos, temos o site do Brasile Geeks, e vocês fazem parte de tudo isso. Então, quero compartilhar essa alegria que eu estou sentindo com vocês, porque é uma vitória não só minha, não só do Brasile Geeks, mas de todos nós. E quero também fazer um agradecimento especial à Lili, que tem me ajudado muito, tem conquistado novas parcerias. A Lili, para quem não sabe, ela é minha noiva também, e me ajuda aqui em várias coisas do canal, ela me dá sugestões, ela me ajuda a conseguir parcerias. Então, meu amor, obrigado, te amo muito, viu? E dedico essa vitória também para você. E também ao Igor Gabriel, que já me ajudou bastante também. Temos aqui muitas pessoas que já fizeram algum tipo de contribuição para o nosso canal, para que a gente conseguisse produzir os vídeos, trazer o conteúdo para vocês. E mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês, porque se não fosse por vocês, a gente não estaria aqui agradecendo esses mais de 50 mil inscritos. E peço que vocês continuem aqui com a gente, continuem acompanhando os vídeos, porque se depender de mim, eu vou ficar velhinho, cheio de cabelo branco, já tem alguns na verdade, alguns já estão aparecendo aqui, mas eu vou estar com os cabelos totalmente brancos, cheio de rugas, e vou estar continuando a fazer esses vídeos, porque isso que eu faço é com muito carinho, é um prazer fazer esses vídeos, eu fico muito feliz em publicá-los. E continue também dando seus feedbacks, dando sugestões, elogiando, criticando, enfim. Continue participando aqui, porque, que fique bem claro, o Brasile Geeks é não só o meu sonho, mas é o sonho de todos nós, é um sonho transformado em realidade. Então galera, obrigado mais uma vez, obrigado por assistir esse vídeo, e também os demais vídeos, por nos prestigiar, por estar sempre indicando o Brasile Geeks a outras pessoas, porque a nossa comunidade está sempre crescendo, e dia a dia, cresce cada vez mais, com maior velocidade, e com certeza a gente vai tocar esse projeto ainda por muitos e muitos anos. Galera, obrigado mais uma vez, abraço a todos, e... Fui! Falou! Falou! Um pouquinho ainda, mas nós vamos chegar aos 100 mil, tenho certeza disso, e esperamos que vocês estejam participando quando a gente estiver lá. Assim, fico muito contente, pessoal, eu realmente só queria agradecer mesmo, então vou nem fazer cortes, porque é legal, mas assim, fico muito feliz por ter quase 11 milhões de visualizações, por ter todo esse público que está...